Olá, eu sou a Bia Fernandes, tenho 21 anos e represento a Ilha da Madeira no Miss Queen de Portugal. Estudo Psicologia em Negos Menis e faço trabalhos como modelo e cantora através de pequenos concertos em hotéis e espaços criativos. Sou uma rapariga determinada, engraçada e trabalhadora que luta pelos seus objetivos. A Madeira, sendo origem vulcânica, é uma ilha marcada pelas suas belíssimas paisagens e gastronomia, sendo desta eleita várias vezes com o melhor destino insular da Europa. Possuindo uma floresta única no mundo, a Floresta Lauricilva da Ilha da Madeira é um ecossistema riquíssimo que cobre 20% do seu território e considerada património mundial pela Unesco, contendo espécies vegetais e animais únicos, bem como habitats naturais representativos e importantes para a conservação da diversidade biológica. Um dos muitos encantos da Madeira são as suas praias marcadas pelo azul cristalinho do mar, sendo a Praia do Seixal uma das praias mais populares da ilha, com a beleza de uma paisagem pintada pelo verde da montanha e marcada pela sua areia preta natural, aliada à tricolidade do espaço. Esta é ainda muitas vezes frequentada por surfistas pelas suas ondas e visitada pelos turistas pelo seu mirador e percurso pedestre. Conhecida pelas suas principais atividades económicas de pesca, agricultura e bebida tradicional designada de poncha, a feriguesia Câmara de Lobos da Ilha da Madeira reflete o comércio de pescadores e a fama dos mesmos pelos seus barcos pico-torescos e bem característicos, os chavalhas. Foi esta tradicional vida pescatória que inspirou o antigo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, a pintar o retrato excepcional desta feriguesia quando visitou a ilha pela primeira vez. E nisto tudo, não poderia faltar a referência da nossa belíssima capital, o Funchal, uma cidade moderna e rejuvenescida pela fama dos restaurantes de luxo e hotéis, pelo constante clima ameno e festividades, sendo a mais conhecida o fim do ano, com recordes no livro do Guinness pelo seu fogo de artifício. A Madeira, por ser uma ilha marcada pela natureza, é crucial a conservação das suas florestas, pois infelizmente cada vez mais existe o problema de desflorestação no nosso planeta, causado pela atividade humana. É importante fazer uma gestão eficaz e organizada por parte de cada município e instituir mensalmente a limpeza das matas, de modo a evitar incêndios causados por produtos inflamáveis e industriais, bem como o apoio de uma lei que não permitisse a construção e a degradação destas florestas por parte do governo e empresas. Ser Miss Madeira é mais do que usar saltos, é agir com os mesmos em prol de algo maior. Tive a oportunidade de fazer visitas à Associação APPDA, que apoia crianças e adolescentes com autismo, e também a interação com animais em tratamento, salves pela ajuda a alimentar cães, de modo a promover a sua adoção. Eu sou Pia Fernandes, e segundo Madeira, eu sou beleza pelo bem.